Olá amigos do canal Bora para a Prática, eu sou o Robson Vamondi e dando continuidade aí nos vídeos do curso do Ubuntu Server, nesse vídeo eu vou mostrar a instalação e a configuração do sistema de inventário OCS Inventory. Essa foi uma solicitação porque lá no meu canal no YouTube e também lá no meu projeto do GitHub, eu tenho um curso completo do OCS Inventory, fazendo a instalação do servidor, do agente, fazendo a integração no sistema de Helpdesk GLPI, mas lá está na versão 16.04. Nesse vídeo eu vou mostrar a instalação aí do servidor e também do agente na distribuição Ubuntu 18.04. Então, bora para a prática! E todo o material dessa videoaula está disponível no meu projeto no GitHub. Vou acessar aqui o meu navegador, que é o projeto github.com.br O script dessa aula está disponível aqui no meu repositório, que se chama Ubuntu-1804. Lembrando que eu tenho um repositório que se chama OCS Inventory. Aqui eu estou mostrando a instalação, a configuração, a customização do servidor OCS. Então, aqui eu tenho mais ou menos, acho que 30, 40 videoaulas, que eu mostro todos os detalhes. Mesmo estando na versão do Ubuntu 16.04, e a última versão estável aí do OCS Inventor, que eu estou trabalhando nesse curso, é a 2.7. Nesse vídeo eu já vou mostrar na 18.04, da distribuição Ubuntu, mais a versão 2.9 do servidor. Então, eu vou estar acessando aqui o meu repositório Ubuntu 18.04, e eu vou estar localizando aqui o script que se chama OCS Inventory.sh. De novo, não vou comentar ele por aqui, já vou abrir os meus repositórios locais, meus documentos, eu já tenho clonado aqui no meu computador, e eu vou editar o arquivo que se chama OCS Inventory.sh. Vou clicar duas vezes aqui. Então, vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu não vou perder muito tempo explicando aqui o que é o OCS Inventory. Eu tenho o meu curso completo, que eu também vou deixar aí no link, vou deixar na descrição desse vídeo, já apontando para o meu canal no YouTube, onde tem a playlist completa e também lá o meu repositório no GitHub. Mas o OCS Inventory, ele é um software livre, que permite principalmente você fazer aí o inventário dos seus ativos de rede. Ele trabalha aí com ferramentas de coletas, ele tem suporte a você fazer a instalação dos agentes em sistemas operacionais Microsoft, Linux, Unix, Mac e também Android, e você consegue também fazer inventários utilizando o protocolo SNNP, com um dos recursos chamado IP Discover. Apenas um adendo, porque várias pessoas falam sobre o protocolo SNNP e o IP Discover do OCS Inventory. Nessa versão, a partir da versão 2.8 e também na versão 2.9, o procedimento mudou bastante. Então eu espero, em breve, gravar um vídeo mostrando esses detalhes. Mas eu vou deixar bem claro aqui para vocês, tá pessoal? A descoberta via SNNP do OCS Inventory, no meu ponto de vista, ela ficou ruim a partir da versão 2.8. Por causa disso, eu prefiro utilizar o Fusion Inventory. Também já tem um vídeo aqui no meu canal. O suporte ao SNNP e também ao IP Discover dele é melhor. Mas vamos lá então, pessoal. Esse é um script grande, então vai ser um vídeo também grande, porque eu vou instalar o servidor e o agente na mesma máquina. Aqui é um bloco das mensagens que serão solicitadas no momento da instalação do servidor. Então eu já deixei bem documentado. Outro detalhe muito importante, nós vamos fazer várias configurações via web aqui do nosso servidor, que é a parte do OCS Inventory Reports. Então nós vamos estar configurando lá o nosso servidor. O usuário e senha padrão aí do servidor é admin com a senha admin. Aqui também já deixei documentado todas as mensagens que serão solicitadas no momento da instalação do OCS Inventory Agente. Apenas um detalhe, nesse caso eu estou instalando o servidor e o agente via source, via código fonte, mas já tem versões compiladas. Aqui o site oficial do projeto e o GitHub do projeto. Um detalhe muito importante é que o meu servidor Ubuntu Server, ele está zerado. Então só tem as configurações base dele, está configurado o Open SSH e também está configurado a sua dependência principal, que é o servidor Apache e o banco de dados MySQL ou MariaDB. Já deixei o link aqui do vídeo da instalação do Lamp Server. Eu recomendo utilizar o meu script Lamp Server, porque ele já prepara bem todas as dependências do Apache, do MySQL, do PHP MyAdmin para você administrar o OCS Inventory. Então vamos lá pessoal, se você já acompanha todos os meus vídeos desse curso, todos os scripts seguem o mesmo padrão. Então aqui eu tenho hora inicial, que é a primeira variável, que eu vou estar utilizando para calcular o tempo da execução. Três variáveis básicas que eu vou verificar se o usuário é root, a distribuição é a 1804 e o kernel é o 4.15. Uma variável muito importante que é a variável de log, porque tudo que você executar nesse script vai ficar logado. Então se tiver alguma falha, algum erro, você me reporta lá na guia Problemas do GitHub. Já fiz aqui a atualização no dia 7 do 5, então eu vou estar buscando a última versão do projeto do GitHub. Um detalhe muito importante que eu falo em todos os meus vídeos, sempre que você está desenvolvendo scripts, que você precisa setar usuários e senhas e deixar no GitHub público, isso é ruim, isso é uma falha de segurança. Aqui eu estou usando o usuário root do MySQL e a senha do usuário root do MySQL para se logar no banco de dados, porque eu preciso criar a base de dados do OCS Inventory. Então muito cuidado com isso. Aqui embaixo eu tenho duas variáveis importantes, a variável que eu vou baixar a última versão do OCS Inventory, server e também o reports e também a variável OCS Agente, onde eu vou estar baixando aí já na versão 2.8.1 e o servidor na versão 2.9. Próxima variável eu vou estar utilizando na instalação das dependências aqui do OCS Inventory. É uma variável que eu vou checar se eu tenho o chip gráfico da NVIDIA. Próximo detalhe muito importante, após a instalação do OCS Inventory Reports, você precisa trocar a senha do banco de dados, porque senão fica uma mensagem lá no topo quando você se loga no ambiente. Aqui eu já vou trocar a senha do usuário OCS para a senha que eu estou usando lá em cima na variável, que vai ser pti arroba 2018. E depois eu vou estar aplicando aqui todas as permissões. Vou estar exportando aqui a variável Debian Underline Frontend, para não pedir interação no momento aí da instalação do servidor. Tem um bloco de if básico, onde eu vou verificar se o usuário é root, se a distribuição é a 18.04 e se o kernel é o 4.15. Próximo bloco é um laço de looping, onde eu vou verificar se o MySQL está instalado aqui no meu servidor, o Apache e o PHP, que são as dependências principais. Lembrando que, se você não tem instalado ainda o LAMP Server, utiliza o meu script, LAMP.sh, porque lá eu instalo várias dependências também do PHP e do Apache, que é fundamental. Então vamos lá. A partir desse momento eu vou começar a instalação aqui do OCS Inventor. Tanto o servidor, o Reports, como também do Agente. Depois de instalado, eu vou acessar o URL, o endereço IP do meu servidor, e vou acessar o URL OCS Reports, que ele vai criar no final. Então vamos lá. Vou adicionar o repositório universal, o multiversão, vou atualizar as listas, atualizar todos os aplicativos instalados, vou remover todos os aplicativos desnecessários, e a partir desse momento eu vou instalar aí todas as dependências do OCS Inventor, Server Reports e Agente, que são as dependências também do PHP e do PER. A primeira etapa são dependências do bloco, do servidor e também do Agente. Próxima etapa são as dependências do PHP. E uma das maiores dependências que a gente tem no projeto são as dependências do PER, porque ele utiliza várias bibliotecas do PER para poder funcionar corretamente. Algumas dessas bibliotecas você não consegue instalar elas diretamente via pacote. Então nós temos que usar o conceito do PER e ir utilizando o MCPAN para fazer a instalação. Então para isso eu vou estar instalando algumas dependências, utilizando o próprio PER, utilizando o conceito MCPAN para fazer essas instalações, do XML, do SWAP, do Linux, o ET Tools, do Apache 2 SWAP. Vou estar verificando se o diretório ou não existe, se ele já existe, aí sim eu faço a instalação, caso contrário eu preciso criar esse diretório. Aqui eu tenho um IF básico para verificar se eu tenho o chip gráfico da NVIDIA para poder instalar as dependências da NVIDIA. Depois eu vou estar instalando aí uma ferramenta do NetPing, que também é utilizado pelo IP Discover. Também outra ferramenta do NetPing, o LWP, o recurso de MAC para identificar os MACs, a dependência Mojolicios, também que é muito utilizada. Outra dependência, que é o NetSNNP, que é muito utilizado no IP Discover, principalmente para localizar o OID de cada dispositivo. A dependência aí do Syslog. Então esse é o bloco padrão das dependências. A partir desse momento eu vou fazer o download do OCS Inventor Server e Reports, que é a mesma coisa, e depois eu vou baixar o Agente. A partir desse momento, pessoal, eu vou fazer a instalação do servidor. Então aí eu dou uma pausa. Lembre-se sempre de consultar a linha 21, é onde que está o passo a passo lá de tudo que vai ser solicitado na instalação do servidor. E vou executar o script é .barra setup.sh. No término da instalação eu vou estar configurando o nosso Apache, né? Então eu vou estar mexendo aqui no site padrão, vou estar habilitando os sites do OCS Inventor Reports e também a sua configuração, mudando aqui algumas permissões, copiando o arquivo de instalação e reinicializando o servidor. A partir desse momento eu dou uma pausa, acesso o VueWeb para finalizar aí todas as configurações. Então eu parto para a linha 56 do script. Depois de configurado o VueWeb, aí sim eu continuo mudando aí a senha do usuário OCS no MySQL e agora eu vou estar removendo o script, que é um install.php, que é uma página que fica dentro do diretório do OCS Inventor, que a gente executa na primeira instalação. Então eu vou estar removendo. Depois de tudo isso eu vou atualizar vários scripts de configuração, que são os arquivos de configuração do servidor. Por quê? A gente mudou a senha do usuário OCS do banco de dados, agora eu tenho que customizar todos esses arquivos. No final eu vou estar editando cada um dos arquivos, principalmente o Z-OCS Inventor, traço Server e o ZZ, com o mesmo nome aí no final API. Esses são os principais do Apache. Tenho a configuração do Reports e o banco de dados aí para poder acessar o servidor. Vou editar o final aqui, que é do Log Rotate, que faz parte dos logs, e vou reinicializar o Apache. Terminando, vou acessar de novo VueWeb para verificar se está tudo ok, sem nenhum problema. A partir desse momento eu vou começar a instalação do OCS Inventor agente no meu servidor. Dúvidas? Acessa aí o meu arquivo na linha 61, que está o passo a passo. Vou estar acessando, vou estar criando o diretório de log do agente, vou estar criando um arquivo de log do agente, vou estar acessando ele e fazendo a compilação e começar o processo de instalação. No final de tudo, eu vou estar também customizando alguns arquivos do OCS Inventor agente, vou estar customizando ele, já indicando para o meu servidor tudo certinho, principalmente o arquivo de módulos, que habilita os módulos, o arquivo do próprio agente e o arquivo do agendamento, para ele estar executando aí ao meio dia o inventário do nosso servidor. No final, vou estar editando todos aqui novamente e eu vou estar forçando o inventário aí no final. E o meu último aqui, eu vou estar calculando o tempo da instalação do servidor e do agente. Bora para a prática, pessoal? Vou minimizar tudo aqui, vamos lá. Já tenho o meu firewall, vou trazer ele para cá e vou dar um zoom. O objetivo do meu firewall é compartilhar a internet. Então, vou digitar aqui, set, enter e vou digitar google.com para verificar se está tudo ok, se está pingando, porque eu preciso da internet para instalar e configurar o servidor. Vou minimizar. Já tenho o meu servidor Ubuntu, vou trazer ele para cá, vou dar um zoom, vou digitar aqui o meu usuário e vou digitar a minha senha, porque aqui no meu servidor eu vou monitorar o log da instalação do servidor. Vou pressionar já Ctrl L, vou minimizar e já tenho o meu desktop aqui, que é o Linux Mint, que eu vou utilizar para acessar remotamente. Nesse vídeo eu não vou mostrar a instalação dos agentes em Microsoft, aqui também no Linux Mint ou no Ubuntu, vou instalar específico no servidor. E no servidor é muito importante porque é lá que roda o IP Discovery e lá que é executado o inventário via SNNNP. Então, isso daí é importante. Vou abrir aqui o meu terminal, vou maximizar aí para poder ficar melhor. Vou acessar via SSH o meu servidor, o meu usuário, arroba o endereço IP do meu servidor. Pressionar Enter, vou digitar aqui a minha senha, ok, Enter, Ctrl L. Vou digitar sudo menos i, me autenticar novamente, Enter e ls. Já tenho aqui minha pasta clonada, vou estar acessando ela, ceder o tabulador, ls. Já tenho vários scripts. Vou verificar se tem atualização lá no meu GitHub. Então, vou digitar aqui, ó, git espaço pull, né? Opa, digitar correto ali, git espaço pull. E, basicamente, já está tudo atualizado. Vou pressionar Ctrl L e vou digitar agora o comando, que é o bash-ocsinventory.sh. Pressionar Enter, ele vai verificar se o usuário é root, se a distribuição é 1804, se o kernel é o 4.15 e se todas as dependências estão ok. A partir desse momento, eu começo o processo de instalação do servidor. Vou abrir aqui o meu Ubuntu Server, vou dar um zoom e vou digitar o comando, que é o tail-f, barra var, barra log e o arquivo ocsinventory.sh. Por aqui, eu posso monitorar todo o procedimento aí da instalação do servidor. Vou minimizar, vou voltar aqui para o meu Linux Mint e vamos lá. Repositório Universal, ok. Repositório Multiversão, ok. Listas atualizadas. Sistema atualizado. Aplicativos desnecessários removidos. E agora eu começo o procedimento da instalação das dependências. A primeira dependência são as dependências do OCS Inventory Server, Reports e também do Agente. É só aguardar. Dependências instaladas aqui com sucesso. E agora eu vou instalar as dependências do PHP. Dependências já instaladas aqui, agora nós vamos para as dependências do PER. Esse daqui é um conjunto de dependências maior. Isso aqui demora um pouquinho. Só aguardar aí, pessoal. Dependências instaladas com sucesso. Agora começa o procedimento da instalação das dependências via C-PAN. A dependência do PER XML já instalada. Dependência do PER Swap também já instalada aqui com sucesso. Dependências também do PER Linux, o Ether Tools também, as ferramentas de rede aqui. Tudo ok. A dependência do Apache 2, que é o Swap, também tudo ok aqui. Já foi instalado também com sucesso. Não tem o driver da NVIDIA, então não vou instalar aqui a dependência da NVIDIA. O PER NetPing também já executado aqui com sucesso. E a dependência do NetPing externa também já instalada. Dependência do LWP também instalado aqui com sucesso. E a dependência do MAC também já foi feita aqui, tudo certinho. Dependência do Mojolicius também já executado aqui. O Lite, a versão Lite também já executado. E uma das mais importantes aqui que é o NetSNP, também já executada. Syslog também, tudo ok. E a partir desse momento eu vou fazer o download aqui do OCS Inventor Server e Reports. Já fiz o download do OCS Inventor Agente e também do OCS Inventor Server. A partir desse momento eu preciso tomar muito cuidado que eu começo o processo da instalação aqui do próprio OCS Inventor Server. Então eu preciso tomar muito cuidado. Vou pressionar Enter e aguardar aqui o momento da instalação. Então vai aparecer um menu para você de opções. Ele fala se você quer continuar aí com a instalação. Y, Enter. Próxima etapa ele fala se você está rodando aí a base de dados local nesse servidor. Ele já reconheceu aqui, já verificou o meu MySQL que eu estou rodando. Está tudo ok. E está em Local Host. Então eu vou pressionar Enter, que é a configuração padrão. A porta é a 3306. Tudo ok. Enter. Próxima etapa ele fala qual é o Daimon, que é o binário aqui do Apache 2. A localização fica em barra o SR barra SBin e é o Apache 2 CTL. Também já está tudo ok. Pressionar Enter. Próxima etapa ele fala onde que fica a configuração do Apache 2. A localização padrão em barra etc barra Apache 2 e o arquivo Apache 2.conf. Pressionar Enter. Próxima etapa ele fala qual é o usuário que é utilizado pelo Apache 2. No nosso caso, o www traço data. Enter. E o grupo também é o mesmo nome. Enter. Outra coisa muito importante ele fala que ele vai estar configurando aqui o OCS Inventor no Apache. E onde que fica as configurações do próprio site. Então fica lá na localização padrão barra etc barra Apache 2 barra config traço avaliable. Então é só pressionar Enter que também já está ok. Localização do Per também fica na localização padrão barra OSR barra BIM barra Per. Só pressionar Enter. Outro detalhe muito importante ele fala se esse servidor você vai estar habilitando a comunicação dele. Sim. Yes. Enter. Próxima etapa muito importante ele fala onde que vai ficar a localização do log do servidor. padrão barra var barra log OCS Inventor traço server. Enter. Também já está tudo ok. Outro detalhe muito importante ele fala da localizações dos plugins. Por padrão vai ficar em barra etc barra OCS Inventor traço server traço plugins. Pressionar Enter. Outra coisa que ele fala que são os módulos também vai ficar aí na localização padrão barra etc barra OCS Inventor traço server barra modules. E pressionar Enter. A partir desse momento ele já checou todas as dependências aí do Per. Já está tudo ok. Ele fala se eu quero instalar o REST API. Yes. Enter. E outra coisa muito importante ele fala a localização aí da versão do Per que você está usando. No meu é a versão 5.26.1. Já está na localização. Ok. Pressionar Enter. Outro detalhe muito importante que ele fala que ele vai habilitar os módulos do Per para configurar o OCS Inventor Communication Server. Vai trabalhar com dois arquivos o Z traço OCS Inventor traço server ponto conf. Então está tudo ok. Yes. Enter. Outra coisa ele fala se esse servidor vai ser o servidor utilizado pela administração. Sim. Yes. Enter. E ele fala se quer continuar com todas essas configurações. Yes e Enter. Outro detalhe muito importante. Ele fala que esse servidor você vai utilizar ele para administrar o OCS Inventor. A localização padrão do Reports fica em barra SR, barra Share, barra OCS Inventor traço Reports. Já está ok. Enter. Outra coisa ele fala a localização do IP Discover e também do SNNP. Vai ficar na localização padrão, barra var, barra lib, barra OCS Inventor traço Reports. Enter. E tudo ok. Instalação feita com sucesso do nosso servidor. A parte já foi reinicializada. Agora vamos para a configuração via web. Vou minimizar aqui o meu terminal e vou abrir o meu navegador que é o Firefox. Vou parar aqui e vou digitar o endereço IP 172.16.1.20 barra OCS Reports e pressionar Enter que vai aparecer a tela de configuração via web. Vou digitar o meu usuário aqui do MySQL que é o usuário root tabulador. A minha senha que é o pti arroba 2018 do usuário root. O nome da base de dados se chama OCS Web. Opa, só escrever ali corretamente. Se chama OCS Web que é o banco de dados padrão. Então o nome tem que ser esse mesmo. E a localização do meu servidor é em localhost. A porta padrão é a 3306 e nesse vídeo eu não vou habilitar o suporte ao SSL. Lá no meu curso no GitHub eu tenho lá mostrando os procedimentos para criar o certificado no Apache porque isso é obrigatório se você vai utilizar os recursos do SNNP e o IP Discovery. Vou clicar em enviar. Não vou salvar essa senha e a instalação do servidor é bem rápida. Servidor instalado. Vou clicar em acessar o GAIA aqui do OCS Inventory. Ele fala que ele vai ter que fazer uma atualização da base de dados. Vou executar. E teoricamente já está tudo ok. Vou acessar agora o ambiente via web. Próximo detalhe. Você pode estar escolhendo o português do Brasil. Vou colocar aqui o português do Brasil. Eu prefiro o inglês. Sinceridade fica melhor. E o usuário padrão aqui pessoal se chama admin com a senha padrão que também se chama admin. E vou acessar o meu ambiente gráfico do servidor. Repare que ele já vai falar sobre o alerta de segurança do usuário. Tudo certinho. Do banco de dados. Nós vamos alterar daqui a pouco. Mas o acesso ao nosso painel já está tudo ok. Com essa primeira etapa concluída vou sair aqui do ambiente gráfico. Vou vir nessa engrenagem no canto superior direito. E pegar a opção de sair. Beleza? Vou voltar para o meu terminal. A partir desse momento vou pressionar enter. Porque agora nós vamos atualizar a base de dados do próprio OCS Inventor. trocando usuário e senha aí do acesso ao banco de dados. Vou remover o arquivo install.php. Vou atualizar todos os arquivos de configuração. E agora eu vou editar arquivo por arquivo. O primeiro que nós vamos estar editando nesse procedimento é o arquivo de configuração Z-OCS Inventory-Server.com. Vou pressionar enter. Esse é um arquivo principal que vocês precisam tomar. Só corrigir no .conf, não .com. Esse é um arquivo principal porque se você muda o usuário e senha da base de dados do OCS Inventor você precisa vir nessas variáveis. Que é o nome do banco de dados do MySQL, o usuário e a senha. As demais configurações já está tudo ok. Vou pressionar ask e shift 2 pontos que exclamação para sair sem salvar. Arquivo editado com sucesso. Próximo carinha que nós vamos editar é com o mesmo nome só que é o ZZ-OCS Inventor que é o REST-API.conf. Vou pressionar enter. Esse é um arquivo muito importante porque se você também muda lá as configurações você precisa vir nesse arquivo e indicar qual que é o usuário, qual que é a senha e as configurações para esse cara. Então basicamente ele também já está tudo ok, não precisa mudar esse arquivo. Vou pressionar ask e shift 2 pontos que exclamação para sair sem salvar. Arquivo editado com sucesso. O próximo cara também muito importante é o OCS Inventor traço reports.conf. Vamos estar editando esse cara. Esse cara é responsável pelo site do OCS Inventor. Um detalhe muito importante é, se você utiliza o certificado SSL você precisa vir aqui e desabilitar essa opção. De resto já está tudo ok. Principalmente aumentar aqui os valores do envio dos arquivos de configuração que é quando você faz o upload lá no servidor. Por padrão é 100, aumentei para 200 MB que é o tamanho aí ideal. Tanto no PHP 5 como no PHP 7 você precisa fazer as mesmas configurações. Vou pressionar ask e shift 2 pontos que exclamação para sair sem salvar. Próximo arquivo é o dbconfig.inc.php. Esse também é um arquivo muito importante porque se você muda o usuário e senha da base de dados precisa vir aqui para configurar. Então também já está tudo ok. Vou pressionar ask e shift 2 pontos que exclamação para sair sem salvar. Arquivo editado com sucesso. Próxima etapa é o OCS Inventor traço server. Esse aqui é um arquivo muito importante porque ele é utilizado pelo log do servidor. Por padrão ele vai manter aí rotacionado 7 dias. O arquivo já está tudo ok. Vou pressionar ask e shift 2 pontos que exclamação para sair sem salvar. Todos os arquivos do servidor já foram editados aqui com sucesso. Agora o servidor Apache já foi reinicializado. Vamos acessar de novo o servidor Vueb para verificar se está tudo ok. Vou vir aqui no meu Firefox. Vou pressionar ctrl R para poder atualizar a página para reenviar. Repare que não deu nenhum erro no acesso. Vou digitar o meu usuário admin e a minha senha também admin e vou me autenticar para verificar se está tudo ok. Repare que as mensagens de erro já foram removidas e o meu servidor já está tudo ok. Vou sair de novo aqui do meu servidor para eu poder voltar aqui para o meu bash porque agora vamos instalar o agente. Vou pressionar enter e aguardar aqui o processo da instalação que também a instalação é bem rápida. Um detalhe muito importante tá pessoal, qualquer coisa volta lá na linha 61 nas configurações aqui do OCS Inventory Agente. Vou pressionar enter para começar o procedimento de instalação dele que também é bem rápido. Próxima etapa ele fala aqui se você quer continuar, já é por padrão yes, enter. Próximo detalhe muito importante é a localização dos arquivos de configuração por padrão é o número 2 que é barra etc barra OCS Inventory traço agente. Vou pressionar enter. Outro detalhe muito importante ele fala se você quer criar o diretório, yes, enter. Ele fala se você quer importar algumas configurações aí de versões anteriores. Vou deixar sim que é o padrão mas a gente não tem nada aqui né. Então vou pressionar enter. Outro detalhe ele fala que ele vai configurar o arquivo barra etc barra OCS Inventory traço agente barra OCS Inventory traço agente ponto CFG. Se você quer indicar o endereço IP do servidor do OCS, aqui você vai digitar o endereço IP http dois pontos barra barra local host barra OCS Inventory, que é a localização padrão do servidor. Vou pressionar enter. Próxima etapa ele fala se você quer criar as credenciais aqui para o servidor. No nosso caso é o padrão, não, enter. Outro detalhe ele fala se você quer aplicar uma tag aqui para o nosso equipamento, sim, enter. Vou colocar a tag aqui como server, ok, enter. Outra coisa ele fala se você quer configurar o Chrome D, que é o agendamento, sim, enter. Outro detalhe muito importante, ele fala se você quer trabalhar aqui nas configurações de armazenamento dos arquivos dos agentes. No nosso caso é sim, enter. Outro detalhe ele fala a localização que foi a superior em barra var, barra lib, OCS Inventory, agente, que é o diretório padrão. Ele fala se ele quer manter essa localização, yes, enter. Outro detalhe ele fala se você quer remover versões anteriores de agentes. No nosso caso a gente não tem nada, vou pressionar enter. Um detalhe muito importante se ele fala se você quer ativar as opções de debug aqui da configuração, sim, enter. Ele fala também se você quer habilitar as configurações do arquivo de log do agente, sim, yes. E agora a sua localização, que por padrão é em barra var, barra log, barra OCS Inventory, traço agente e o arquivo OCS Agente.log. E pressionar enter. Outro detalhe ele fala se você quer desabilitar o suporte ao SSL, que é a CA, a verificação da CA. Nesse caso eu vou colocar yes, porque a gente não configurou uma CA e também não configuramos o SSL, enter. Outro detalhe ele fala se você quer setar o caminho da CA, é não, porque a gente não configurou, enter. Outro detalhe ele fala se você quer trabalhar toda a parte de deployment de software aqui no nosso servidor, yes, enter. Trabalhar com SNMP Scan, sim, yes. E no final ele fala se você já quer enviar o inventário. No nosso caso não, porque a gente vai configurar o nosso servidor ainda e pressionar enter. Agente instalado aqui com sucesso. Próxima etapa vamos fazer a sua configuração, customizando vários arquivos do agente. Primeiro arquivo que eu vou editar ele se chama ossinventory-agente.cfg Vou pressionar enter. Esse já é um arquivo customizado que ele está preparado com várias variáveis que por padrão não está disponível no ossinventory-agente. Uma das variáveis importantes se chama CA. Se você configura o certificado, precisa vir aqui e habilitar. E todas as configurações básicas aqui do nosso agente já está tudo ok. Vou pressionar sqshift 2.q exclamação para sair sem salvar. Pressionar enter. Próximo arquivo também muito importante que a gente vai estar configurando aqui no nosso cenário é o arquivo modules.conf. É aqui que nós habilitamos os recursos dos módulos do agente de fazer o download, o SNMP Scan e vários outros depois que quando vocês instalam os plugins no servidor. Então já está tudo ok. Pressionar sqshift 2.q exclamação e pressionar enter. Temos aqui mais um arquivo também muito importante utilizado pelo agente que é o seu agendamento. Então vou pressionar enter. Nesse caso ele está habilitado ao meio dia. Sempre vai estar executando o inventário do servidor. E como esse servidor está configurado, pode ser configurado para rodar o serviço do SNMP e o IP Discovery. Então ao meio dia ele vai localizar todos os computadores da rede. Você pode mudar isso caso você queira. Vou pressionar sqshift 2.q exclamação e também já está tudo ok aqui no nosso agente. Então já foi configurado todas as opções. Agora eu vou forçar o inventário do meu servidor e já mandar para o OCS Inventory Reports. Que teoricamente já vai estar tudo ok aqui no nosso cenário. Demorou aqui 30 minutos o processo inteiro de instalação. Vou pressionar enter. Vou voltar para o meu servidor OCS. E vou verificar se o meu inventário aqui do meu computador, que é do próprio servidor, já foi executado aí com sucesso. Então vamos lá, vamos estar verificando. Já posso ver que no meu dashboard mudou. Já tenho uma máquina, uma máquina do tipo Unix, né? Já está totalizado. Já tenho as versões do meu agente versão 2.8.1 e o meu servidor Ubuntu 18.04. E quando que foi feito aí o último inventário nos últimos 15 dias, né? Aqui eu tenho mais informações do tipo do computador, do fabricante da BIOS e informações. Vamos subir aqui um pouquinho. Todos os computadores, para a gente estar verificando. E já tenho o meu servidor inventariado, né? Então, minha distribuição Ubuntu. Qual é a descrição que eu tenho? 32, 64 bits. O meu IP, o meu domínio. Qual que foi o agente. A hora do inventário. O dia e hora do inventário. E a tag que é server. Então já está aqui, ó. Já tenho a parte do meu hardware. Lembrando que via VirtualBox ele não pega todas as informações. Como por exemplo, memória. Os detalhes de memória. Mas ele pega bastante informação de disco. Então o OCS Inventor, na parte de inventário, ele funciona muito bem. Parte de software. Parte de rede. Configurações aqui de rede que eu tenho. Meus endereços IPs. Dispositivos e diversos que eu posso ter aí. Então, para finalizar, vou vir aqui em informações. Informações do servidor. E eu já tenho aqui, ó. A versão que eu estou usando. A 2.9 de servidor. E pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema. Bora para a prática. Sucesso sempre. Até o próximo vídeo.